Uma boa noite de sono é o que garante que você tenha um excelente dia. E a Simons traz com segurança, conforto e qualidade o que há de melhor em colchões. O colchão Nevada traz, além de muito conforto, a mais alta tecnologia. O colchão Simons Nevada conta com a espuma viscoelástica. Esta espuma foi encomendada pela NASA para aliviar os pontos de tensão do corpo. Conta também com o dry gel, que são partículas de gel dentro dessa espuma que tem a função de dissipar o calor, deixando assim o corpo bem mais fresco. Conta também com o látex, que é uma espuma natural extraída da seringueira. Esta não prolifera fungos nem bactérias, trazendo para você conforto, segurança para a sua saúde e, com certeza, noites melhores de sono. Tudo isso é Simons. Compre seu colchão sempre numa loja oficial da Simons, que traz para você toda a segurança e uma equipe altamente qualificada para orientá-lo da melhor forma. Em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, esquina com a João Fiuza, próximo ao balão da João Fiuza, você encontra uma loja oficial Simons. Na Presidente Vargas, 1672, você encontrará o Colchão Nevada, este Simons que vale a pena você ter na sua casa. Mais informações pelo WhatsApp, 16982501354.